Galera, o cara é o verdadeiro mito da história do Brasil e do mundo. Olha só, sem fraude, sem você ter que 10 mil aparelhos ligados, 10 mil aparelhos ligados de cada pessoa, que nem a turma do Lula Molusco fizeram. Eu estou gravando com o meu celular agora, que é um aparelho que eu poderia estar na live também, mas olha aí, isso é espontâneo, é espontâneo e é natural. Se quiser desafiar a gente, olha, vou atualizar aqui, vou atualizar, porque o número ainda está crescendo. Porque faz alguns minutos que começou, 1 milhão 432 mil e 23 pessoas assistindo simultaneamente ao canal Inteligência Limitada no YouTube. Olha lá o mito. 1 milhão 432 mil e 23 assistindo. Vamos atualizar de novo. Porque ainda está crescendo, porque eles começaram a ir a mais de 7 horas. Ainda está subindo. 1 milhão 435 mil e 19 pessoas assistindo simultaneamente. E não é coisa de você, de a galera clicar e sair, não. Aqui é real. Aqui não tem robô, não. Desafio é não um mito, não, que um mito mita. É isso aí. Tamo junto, Bolsonaro 22, dia 30 de outubro, galera. É nóis.